Não é carro não, não é carro não Os dois caras não querem ir Os caras não querem ir Ele fica de boba De repente pegou duas pistas e os caras não querem ir Caraca tio, aqui Entrou no morro adentro Pegando fogo Os caras com balde De repente Se pegou por duas pistas Não vai não Caraca tio Que fogo hein Que fogo hein Meu Deus estendendo tudo Cara tio ligava pra ir lá Se passar lá pra ir lá em casa Vixe galera Olha pra ir só Ave Maria Para aí um pouquinho E aí já irmão O negócio tá feio aqui Esse paredão aí Se não fosse esse paredão Ali já passou da seca Eita que se ele cair nessa bachada aí Não fica nada Olha rapaz Eita que se ele cair nessa bachada aí